Olá, pessoal! Tudo bem? Eu hoje vou mostrar pra vocês esse tapete, que ele é feito somente com as mãos. Eu não preciso usar agulha de crochê, nem agulha de tricô, e nem mesmo um tear. A gente trabalha somente com as mãos pra fazer esse tapete. No final do tapete, eu somente arremato com uma agulha de costura no primeiro ponto, lá onde eu comecei, e lá no último ponto onde eu terminei. Somente pro fio não soltar. Mas ele é bem simples e também bem rápido de fazer. Eu usei aqui um fio de malha que é de uma cor mesclada, que eu já já vou mostrar, mas também dá pra ser feito com uma cor lisa. Aqui na descrição do vídeo, e também ao final do vídeo, eu vou deixar pra vocês algumas outras sugestões de tapetes, que são feitos de formas diferentes, mas também usando fio de malha. Então, quem quiser, é só passar lá e dar uma olhadinha, tá certo? Então, antes de eu começar a mostrar como eu fiz, eu quero pedir pra quem não é inscrito, pra já se inscrever aqui no canal, e também pra quem puder, pra deixar o seu like aqui no vídeo. Então, vamos lá! Pra fazer esse trabalho, eu vou precisar do seguinte material. Eu tô usando esse fio de malha aqui, eu comprei um rolo de um quilo, sobrou mais ou menos essa quantidade, pra fazer um tapete aqui do tamanho que eu tô fazendo. Eu já já, agora no vídeo, passo as medidas que o tapete ficou, mais pro final, tá certo? E, então, sobrou mais ou menos essa quantidade aqui do fio de malha que eu tô usando, de um rolo de um quilo. A marca que eu tô usando é essa aqui, ó, malha fio. Ele é um fio, assim, que não é muito fino, ele é mais pra grossinho, ó. E eu tô usando essa cor aqui, que ela é toda listradinha, ó. É um tecido listrado, né, que foi cortado, que tem as cores azul marinho e rosa. A pessoa, geralmente, quando usa um fio de malha mais fininho, ele rende mais. E quando usa mais grosso, ele rende menos, né? Então, assim, às vezes, mesmo sendo da mesma marca, o fio pode ser ou mais fino ou mais grosso. E, então, pode sobrar mais ou menos, fazendo um tapete do mesmo tamanho do meu, tá certo? Aí, pra fazer o acabamento, que eu vou precisar dar só uns pontinhos lá onde eu comecei, depois que eu terminar, e uns pontinhos lá onde eu terminei o tapete. Eu vou usar, então, uma agulha e uma linha de costura comum, que eu vou fazer isso à mão. E eu peguei o azul marinho, que é uma das cores que tem aqui no meu fio. Então, vamos ver como é feito? Eu vou começar aqui, pegando uma pontinha do fio de malha. E eu vou fazer como se fosse um crochê, só que com as mãos. Ó, eu vou girar aqui a pontinha. Ó, só girei aqui, ó. Ficou essa alcinha. Aí, aqui, eu coloco meus dedos aqui e puxo a outra ponta. Ó, e ajusto. Primeiro, eu posso puxar um pouquinho mais, ó. Porque aqui tá no iniciozinho, né? Eu aqui não tô fazendo ponto muito apertado, ó, ficou solto. E aqui eu já tenho a minha primeira argolinha, que corresponde a uma correntinha do crochê. Tá certo? Então, eu tenho que lembrar que se eu fizer o ponto mais soltinho, eu tentar manter isso o tapete inteiro. Ó, agora eu vou colocar meus dedos aqui, ó. Ó, e eu vou puxar a pontinha do fio que tá aqui. Já fiz mais uma argolinha da correntinha. Já tenho dois pontos, né, da correntinha. Eu vou fazendo isso até chegar o tamanho que eu quero no tapete. Ó, já tenho três. Vou fazer mais uma. Quatro. Cinco. Aqui no meu, eu fiz vinte e oito correntinhas pra chegar o tamanho que eu queria de tapete. Mas é bom a pessoa sempre ir medindo. Por quê? Porque no... Assim, o fio de malha, ele tem muita variação, né? Alguns são mais finos, outros mais grossos. E dentro da mesma marca, ele pode ter essa variação. E também tem a variação de acordo com o ponto mesmo que cada pessoa fizer. Porque aqui, como é um trabalho totalmente manual, cada um vai fazer de uma forma. Então, eu tô primeiro trabalhando no comprimento do tapete. E depois eu vou trabalhar na largura, tá? Essa correntinha inicial é o comprimento do tapete. Então, eu vou fazer minhas vinte e oito correntinhas aqui pra dar o meu comprimento. Fiz aqui as minhas vinte e oito correntinhas, que é o tamanho que eu quero. Depois desse total que eu fiz, eu ainda vou fazer mais duas correntinhas. Mais duas argolinhas. Independente da quantidade que eu quiser, sempre no final eu vou fazer duas a mais. Sempre aqui na primeira carreira. Nas demais vai ser só uma a mais, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Essas duas já é pra fazer a volta, ó. Agora, então, eu seguro a última. Eu vou pular a penúltima. E eu vou começar a fazer... Nessa daqui, que eu... Que seria a de número vinte e oito, aqui no meu caso. Mas aí, eu já venho aqui, ó. Nessa próxima. Coloco aqui o fio, ó. Por dentro, empurrei. E puxei. Eu fiquei como se fossem duas argolinhas. Uma que eu já tinha no dedo e mais essa aqui, ó. Agora, eu coloco os dedos por dentro das duas, ó. Por dentro das duas argolinhas. E eu vou puxar o fio aqui por dentro. Então, eu fiz um ponto. Então, aqui eu já tenho um ponto e eu já posso ir pra próxima. A próxima tá aqui. Faço a mesma coisa, ó. Coloco o fio por aqui. Puxo. Fiquei com dois. Agora, coloco os dedos aqui dentro dos dois pontos, ó. Tem um e dois. E puxo o fio por aqui. Eu vou fazendo isso, então, até chegar aqui no finalzinho, tá? Aqui na última. Vou fazer mais uma aqui pra mostrar, ó. Ó. Próxima tá aqui. Passo o fio aqui por dentro. Tô com duas agora. Duas argolinhas. Coloco o dedo aqui. E puxo. Então, agora eu vou fazer até ali o final. Agora aqui, ó. Em cada uma dessas próximas alcinhas aqui, eu vou puxar um ponto. Em todas elas. Eu não posso falhar nenhuma. Ó. Todas elas. Já fiz quase toda a carreira, ó. Então, já ficou bem mais larguinho. Eu já tô quase chegando no final aqui. Vou fazer as últimas aqui. Ó. Tem essa aqui rosa. Vou puxar aqui os meus pontinhos. Agora aqui nessa azul. E eu tenho que cuidar pra ir bem, bem aqui, ó. Na ponta. Porque senão o tapete vai afunilando. Eu sempre tenho que cuidar pra chegar bem, bem na pontinha. Porque, às vezes, a gente passa sem querer pela ponta e parece que o tapete afunilou. E outra coisa que pode distorcer o tapete, às vezes, se o fio de malha tiver uma variação, assim, de espessura. Por exemplo, eu tô trabalhando com um fio grosso e se aparece uma pontinha mais fina. Aquele pedacinho mais fino que tá, assim, distoando da maior parte do tapete, eu geralmente eu corto aquele pedaço e aí emendo uma ponta com a outra e costuro uns pontinhos também com agulha de costura, tá? Então, aqui, eu tô quase chegando na ponta. Eu ainda tenho que pegar aqui bem na pontinha. Vou pegar mais um ponto aqui. Fiquei com as duas alcinhas. Vou fazer um último ponto aqui. Então, agora, terminei a carreira. Só que aqui, nesse último ponto que eu fiz, sempre depois de fazer o último, eu faço mais um, que é pra poder virar. Então, eu terminei, fiz o último e fiz mais um no mesmo lugar. Agora, eu viro aqui o trabalho e sigo fazendo a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Passo a linha, o fio de malha, no caso, né, por trás e venho vindo todas as argolinhas, ó. Vou fazendo em todas. A mesma coisa, tá? Agora, eu já tô, então, na próxima carreira. Faço até o final, chego aqui no final, faço dois pontinhos no mesmo lugar. Cuidado pra pegar sempre bem na pontinha aqui, ó. Pra ele não distorcer, tá? E, chegou aqui no final, faço dois no mesmo lugar, viro, continuo fazendo pra cá. Viro, vou sempre virando, ó. Sempre venho aqui e viro pro outro lado, depois que terminar. Sempre isso, tá? Até chegar na largura que eu quiser. Então, agora, eu vou continuar e já mostro pra vocês como vai ficar. Eu continuei fazendo o tapete, então, já cheguei aqui na largura que eu queria. E agora, vai faltar somente o acabamento. Agora, então, pra finalizar, eu ainda tenho aqui, ó, essa última alcinha. Eu vou pegar, deixa só um pedacinho aqui, ó, do fio de malha, eu corto. E essa alcinha aqui, eu vou puxar pra ela soltar. Então, agora, o que que vai faltar? Eu vou fazer só uma costurinha e um acabamento com essa última pontinha aqui que ficou. E também aqui com a primeira pontinha onde eu comecei a fazer. A pontinha aqui, ó, eu vou pegar essa aqui que foi onde eu comecei primeiro, tá? E depois eu vou fazer a pontinha onde eu terminei. Ó, eu vou primeiro passar por dentro de qualquer partezinha aqui. Passo aqui na primeira... Numa correntinha, eu vou passar em mais uma aqui. Mas pode ser em qualquer lugarzinho, tá? Que fique escondido. E agora aqui, ó, esse pedacinho que sobrou, eu vou pegar a agulha e a linha de costura mesmo, comum, e vou dar alguns pontinhos no mesmo lugar. Só pra garantir que não vá soltar. Terminei as costuras, então, nas duas pontinhas. Então, agora a pontinha tá firme junto com o tapete. Então, só lembrando que a pontinha tem que ser costurada em uma outra... Em um outro pedacinho do fio de malha, pra que fique bem firme. O meu tapete, depois de pronto, ele ficou aqui, ó, nessa parte mais comprida, que é onde eu iniciei as correntinhas. Ficou com 61 centímetros. E aqui na altura, ficou com 33 centímetros, né? Na largura. Então, pra fazer um tapete mais comprido, é só fazer mais correntinhas no início. E pra fazer mais largo, é só fazer mais carreiras. E outra coisa que pode dar variação no tamanho é a espessura do fio de malha, que pode ser mais grosso ou mais fino do que eu tô usando. E também o tamanho do ponto que a pessoa fizer, que pode ser maior, mais aberto que o meu ponto, ou mais apertadinho que o meu ponto. Tá certo? Tudo isso pode dar a variação no tamanho. O tapete ficou pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de olhar as sugestões que eu vou deixar aqui ao final do vídeo, e também na descrição do vídeo, de outros tapetes feitos com fio de malha. E também não esqueçam de se inscrever, quem ainda não for inscrito, e de deixar o seu like aqui no vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho